Meus amigos, Salmo 116, versículo 11, diz o seguinte, eu dizia na minha precipitação, todo homem é mentira. Nós não podemos precipitar e falar coisas que não são verdade, porque há pessoas, e principalmente um, então não é todo homem, que é verdade. Ele dizia na minha precipitação, era uma decisão que ele tomou, mas depois ele pensou, mas espera aí, e quando vier o filho do homem, ele é mentira também? Não, ele é verdade. Nós todos podemos ser considerados como mentirosos, mas Deus não, Deus sempre fala a verdade, aquilo que está escrito ele cumpre, então temos que ter cuidado, porque a precipitação leva ao pecado, a Bíblia diz, peca quem é precipitado. Sempre que você vai fazer uma declaração, procura ver na Bíblia se ela não está apoiando aquilo que você vai negar, ou negando aquilo que você vai apoiar. Não precipita, não. Age na palavra que você vai vencer sempre. Veja essa pessoa que foi abençoada. Estava com caroço no seio, mais ou menos que nem uma azeitona, mas faz muito tempo isso. Quanto tempo você calcula? Uns 15 anos, mais ou menos. E agora simplesmente eu estou passando a mão e desapareceu. Que coisa bonita. Uma azeitona grande. Simplesmente desapareceu, pessoal. 15 anos. É, mas acho que até mais. Eu tinha 35 anos, eu estou com 62, não faz ideia. Ele tem 27. Agora eu estou passando. 27 anos, irmãos. Agora tem que dar uma salve de palmas para ele, ô Jesus. O senhor é demais. Que coisa linda. Para abençoar você, pai, em nome de Jesus. Eu mando todo o mal sair desta vida. Vá embora, em nome do Senhor Jesus. Espírito do engano, da precipitação, saia desta pessoa, em nome de Cristo. Amém. Amém.